nacional hoje em dia é a inclusão social. Como você vê a inclusão social no país? Você acha que precisa melhorar? Como você acha que pode melhorar a inclusão social no Brasil? Tem muita lei já que estabelece a inclusão social. Tratado de Salamanca, que se tornou uma emenda constitucional. Então o direito da pessoa com deficiência do autista está estabelecido na Constituição, é constitucional, está na lei brasileira de inclusão, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque tem adolescente também com deficiência, está estabelecido lá. O que é necessário é que seja cumprido o que está lá. Lei é lei, tem que ser cumprida. Então eu peço a todos que são do Poder Judiciário, os conselhos municipais, a promotoria da pessoa com deficiência, que por favor cobrem o cumprimento dessa lei. Aí cabe a vocês escolherem, vocês querem um cidadão com deficiência, que fique já ao lado dentro de casa, dependendo do coitadinho daqui e dali, ou cidadão pleno, com a sua cidadania plena, com a sua identidade firmada, inserido no mercado de trabalho, construindo a sua história, gerando renda para o município, para o Estado e para o governo federal. Essa é uma opção.